como funciona o sistema imune, a nossa proteção corporal. Então, você vai adoecer ou não, dependendo do desempenho do seu sistema imune. Se você tiver um sistema imune forte, robusto, equilibrado, você vai tirar de letra muitas das infecções de vírus, de bactéria, de fungo. As outras pessoas ao seu redor irão adoecer e você não. Então, é importante você saber como é que o seu sistema imune ou imunológico, os dois nomes estão certos, funciona e como é que você faz para fazer o mais robusto, certo? Então, vamos lá. O Nietzsche, o grande filósofo alemão, ele dizia assim, aquilo que não lhe mata, lhe fortalece. Isso aplica muito ao sistema imune. Você entra em contato com o vírus e não causa doença, ele te faz mais forte ainda contra aquele vírus e outros da mesma espécie. Então, essa história de super higiene, a criança não pode pôr a mão no chão, não pode brincar na terra, não pode não sei o quê, isso é um processo de enfraquecimento do sistema imune. As pessoas estão ficando com a imunidade fraca porque os pais estão muito preocupados com bactéria, tem que conviver no processo para pegar a imunidade. Entendeu? Isso é muito importante. Então, aquilo que não lhe mata, lhe fortalece. Então, eu criei uma frase, que você vai ver aqui, vai ver lá no final, que o sistema imune esteja conosco, mas nunca contra nós. Porque quando ele cisma de ficar contra nós, cria-se uma doença autoimune. Que, aliás, hoje nos Estados Unidos, a primeira causa de morbidade, mortalidade, é coração, a segunda causa é câncer e a terceira é autoimunidade, é doença autoimune. Então, você vê que o negócio está ficando feio, está ficando cada vez mais complicado. Certo? Que o sistema imune esteja conosco, mas nunca contra nós. O sistema imune é a espinha dorsal da identidade fisiológica. O que você quer para recuperar a sua saúde? Fortalecer o seu sistema imune. E isso é fundamental. Você vai ver que 70%, 80% do seu sistema imune está no intestino. Fortalecimento do intestino. Como é que nós vamos fazer isso? Que é por aí o caminho, para chegar lá. A severidade de uma doença depende da resistência do hospedeiro, do doente, do paciente. Depende de como está o seu sistema imune. E qual é a essência da imunidade, da imunologia? Qual é a essência? A essência é o seguinte. A essência consiste em matar o patógeno ou neutralizar a toxina sem lesar o hospedeiro. Quer dizer, ele tem que fazer o trabalho dele sem prejudicar a gente. Ele tem que ser ativado, mas não pode ser ativado demais. Porque se ele for ativado demais, ele fica rebelde contra a gente. Então isso não pode acontecer. Mas tem que ficar estimulado o suficiente para ou matar o patógeno ou neutralizar a toxina. Ele é mais especializado em matar patógeno. E menos especializado em neutralizar toxina. Qual é o modelo do sistema imune? Então aqui nós vamos, com foco aí, porque isso é muito importante. Primeiro, deixa eu ler isso para você. Imunidade é constituída de um conjunto de células, tecidos e órgãos com a finalidade protetora, tendo como alvo a manutenção da homeostase, do equilíbrio. Nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade que vem pronta, que você recebeu da sua mãe, e a imunidade que vai ser adquirida, dependendo de que patógeno você vai entrar em contato. Quando a imunidade inata resolve o problema, a imunidade adquirida não fica nem sabendo. Quando a imunidade inata não dá conta do problema, ela pede ajuda para a imunidade adquirida. Então a imunidade adquirida só entra em ação se ela for solicitada pela imunidade inata. Ficou claro isso? Muito bem. Então a imunidade inata vai desencadear, ou não, a imunidade adquirida, vai dependendo da situação. A imunidade inata, ela não trabalha com toxinas. A especialidade dela é micro-organismos. Ela trabalha matando vírus, matando fungo, matando bactéria, matando parasita, mas ela não se envolve com toxina. Por outro lado, a imunidade adquirida, além dela trabalhar com micro-organismos, ela também trabalha com toxinas. Então se eu estiver intoxicado, eu vou ter que colocar a minha imunidade adquirida para trabalhar. Porque a imunidade inata, eu falo assim, isso não é minha especialidade. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a imunidade adquirida. A imunidade inata é feita de barreiras, de células e de moléculas. Enquanto que a imunidade adquirida é feita de linfócitos. É linfócitos B, linfócitos T, que divide em CD4, CD8, natural killers. É linfócitos. Quando falar imunidade adquirida, você pensa em linfócitos. Aí fica fácil. E o resto é imunidade inata. Certo? Então a imunidade é a espinha dorsal da fisiologia. Você tem que entender bem esse gráfico que está aí no slide, para você entender o que nós vamos falar. Quando eu falo de imunidade inata e imunidade adquirida. Eu faço a seguinte analogia. Você liga a sua televisão e está passando um filme. Você assiste. O filme não foi solicitado por você. Você não demandou ele. É o filme que estava passando lá. É a imunidade inata. Está lá. Você vai assistir um filme, dependendo do tipo de forneça repetidora que você tem. Se você tem, por exemplo, a NET, você tem lá o NAL. Você vai entrar no NAL, vai comprar um filme, vai preparar e tal. Tem que precisar de uma preparação. É a imunidade adquirida. Você tem Sky. Você vai querer comprar o filme. Você vai lá para comprar. Não é o que está passando. O que está passando é a imunidade inata. O que você escolheu on demand é a adquirida. Essa metáfora te ajuda a entender melhor o processo. Certo? Então, deixa eu resumir para você. Do lado esquerdo, nós temos a inata. Do lado direito, nós temos a adquirida. E existe uma transição, quer dizer, uma estimulando a outra. Então, vamos ver o que faz a inata. Os macrófagos, principalmente os neutrófagos, que é um macrófago. Os macrófagos são neutrófagos, as células dendríticas e o processo de fagocitose. As células dendríticas, os mastócitos, também chamados de lambrócitos, que vão liberar a estamina, que vai dar essas reações que tem de edema de glote. O complemento, que vem para ajudar a inata, são 20 proteínas diferentes. As citocinas inflamatórias, as quimiocinas, são substâncias que vão chamar outras substâncias. Os natural killers, que são as células que vão matar outras células, por isso se chama killers. São células que matam naturalmente, por isso se chama natural killers. Do lado de cá, eu tenho os linfócitos. Tanto os linfócitos B, que vão formar os anticorpos, quanto os linfócitos T, que é o CD4 e CD8. E eu tenho aqui o que faz a inata estimular a adquirida, que são as células dendríticas, que são da inata, a inflamação, que é um processo da inata, e os natural killers, que vão ajudar a ativar a outra parte. Então, se eu pudesse resumir um mapa, seria isso aí. Esse é o mapa, certo? Seria o mapa. O sistema imune é mais diplomático do que bélico e sempre busca harmonia. 99,99% ele está checando amigos. Oi, eu sou um amigo, amigo, pertence aqui, você pertence aqui no corpo. O tempo todo ele está fazendo isso, procurando alguém que seja um corpo estranho, que não pertence àquele organismo. Então, ele é muito mais diplomático do que bélico. Ele vai estar muito mais dando alô para os companheiros, para os células que são daqui do corpo, do que brigando. A gente pensa o seguinte, ele está sempre brigando. Não, ele está, a maior parte do tempo, nos alô. Ele vira bélico quando ele encontra algo que não pertence ao corpo, como um vírus, como uma bactéria, como um fungo, como uma toxina. O que não pertence aqui, não é nosso, ele vai combater. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Vamos lá.